Música Problema Resolvido Compositor Geraldo Souza Eu sei O quanto dói a solidão De um caminho Porque eu já chorei Tão triste Tão sozinho Pedindo em minha oração Até Pra morrer Olha Eu sei Que não é fácil Pra você Escuta Eu preciso Te dizer Que Deus está te contemplando Quando você chora Espere só mais um pouquinho Creia na vitória Deus não vai deixar você assim por toda a vida Porque Jesus Cristo é a porta de saída Quem chora e se humilha Aos pés de Cristo Tem problema resolvido Ninguém pode esconder Irmão, se a tua vida É uma tristeza É uma tristeza Olha a Deus Tendo a certeza Que Ele vai te responder Olha, sobre deserto eu entendo muito bem Eu sei Eu sei Eu sei das pedras e espinhos Que ali tem Eu trago marcas nos meus pés Eu posso te mostrar Olha Eu já cansei de ver o sol se esconder E mesmo a água tinha Pra beber Mas o tempo já passou E Deus me deu vitória Serve de experiência Pra você agora Espera só mais um pouquinho Creia na vitória Quem chora e se humilha Aos pés de Cristo Tem problema resolvido Ninguém pode esconder Irmão, se a tua vida É uma tristeza Ore a Deus Tendo a certeza Que Ele vai te responder Quem chora e se humilha Aos pés de Cristo Tem problema resolvido Ninguém pode esconder Irmão, se a tua vida É uma tristeza Ore a Deus Tendo a certeza Que Ele vai te responder É uma tristeza É uma tristeza